E tá aqui o bicho! Pesca Dinâmica, Pesca Dinâmica Tá aqui o bicho! Pesca Dinâmica na TV Apresentação, Reinaldo Baldes Oferecimento, Michele De ponta a ponta, a sua casa mais em conta Búfalo, a marca forte em máquinas, motores, equipamentos e peças E Pesca Dinâmica, cursos de pesca e pescarias Aqui, realmente você pesca! Olá, tudo bem? Está começando agora o seu programa de pesca O programa que mostra as realidades de pescaria É claro, o Pesca Dinâmica E hoje nós vamos pescar também na represa do Capivari Cachoeira Que fica no município de Campina Grande do Sul Aqui no Paraná Dá mais ou menos, é uns 60 quilômetros de Curitiba E hoje nós teremos como pescador convidado Esse menino, é menino né? Porque eu conheço ele desde quando eu tinha o quê? Oito anos! Por aí! Quando ele fez o curso de pesca com iscas artificiais comigo Pois é, então vocês estão achando que nós vamos pescar com iscas artificiais Na realidade não! Nós estamos com um barco próprio para pesca com iscas artificiais Mas vamos pescar lambaris com iscas naturais né? Isso aí! Outro dia nós mostramos para vocês uma pesca de lambari nesse mesmo local Com as isquinhas conhecidas como porvinha ou mosquinhas de fly Vamos para a linda então? Vamos lá! O programa de hoje promete muitas emoções e muitos peixes para você! Top Dicas Pesca Dinâmica Acabou de começar o programa com um top dica Nunca se esqueça o bujão aberto Senão pode acontecer de você perder o barco Sorte que eu lembrei aqui ó Então a bomba de porão está ligada Já liguei o motor de popa para não gastar toda a bateria Então podia ter acontecido uma tragédia né? Sabe o que é isso? Excesso de confiança Macaco velho já pesca há mais de 50 anos e dá isso aí né? Esqueci o buleiro aberto se não está o Dieguinho lá para mergulhar E agora nós estamos navegando com o motor erguido e bem devagar gente Porque se não vai pegar um pau pode quebrar o hélice Porque esse rio aqui é muito baixo Eu tive aqui outra ocasião que eu pesquei Um barquinho de alumínio Daí eu tive que usar aquelas rabetas É, as rabetas lá da Búfala lá Que é o nosso parceiro comercial da Fiche TV também Do Pesca Dinâmica na outra emissora Então nós navegamos com a rabetinha Como vocês estão vendo a imagem Nós estamos navegando sobre esse riozinho que vocês estão vendo aí Estou me sentindo agora Diego Bem no Pantanal Pantanal é assim Tem as lagoas Tem que passar no lugar certinho Música Música Chegamos no pesqueiro Depois de 10 minutos de navegação Não que era longe Eu vi bem devagarzinho Porque o rio está muito baixo Eu armei de princípio uma vara que já estava pronta Uma vara de 4 metros e meio Mas eu estou achando que uma vara de 3 metros Já vai ser o suficiente Nós já jogamos um pouco de ceba E trouxemos como uísca Sagu Bichinho do pão Minhoca californiana Massinha O anzol que eu estou usando É um anzol bem pequenininho de competição Pescoço de ganso Uma linha 014 E olha Não sei a profundidade Eu vou largar essa profundidade E depois eu vou mexer Para descobrir onde está o peixe Ou seja Descobrir a camada de água Que é chamada termoclinal Que afasta a camada de água Que o peixe prefere ficar Vamos ver se na primeira largada Ele já birisca Está muita luminosidade Eu acho que vou ter que trocar essa boinha Vou ter que pôr uma boia vermelha Para o cinegrafista enxergar melhor Essa boinha amarela é boa para dias nublados Ou final da tarde Olha o primeiro peixe Está aqui o bicho do Diego Vamos ver se é lambarim grande Olha que grandão Olha o tamanho do cepo Todos esses peixes que nós vamos pegar Vão para a vida Só que é o seguinte Se nós soltarmos esse peixe aqui A tendência é o peixe ferido O fujão Levar o cardume embora Então nós vamos guardar também Para uma questão de curiosidade Daí vocês vão ver quantos peixes nós vamos pegar Na hora que nós encerrarmos o programa Vamos soltar Então põe aqui dentro E pendura ali no manete do motor 1 a 0 para o Diego Apesar que nós não estamos disputando Só por curiosidade Só para mostrar para vocês Então primeiro lambari do rabo vermelho Parabéns Pode ir pegando mais Porque isso vai estar na frente Que eu vou montar outra varinha para mim Olha o saguzinho Estou com anzol pescoço de ganso número 5 Daí o que eu faço Eu coloco aqui E deixo a ponta aparecendo O peixe não sabe o que é anzol Nós só escondemos a ponta Quando tem muito enrosco Então esse negócio de esconder a ponta é mito Olha o segundo Está aqui o bicho do Diego Segundo lambari 2 a 0 hein parceiro 2 a 0 E na minhoca Na minhoca Água está suja Põe no samburá para nós depois soltar Colocar a ceva Então isso aqui é um cestinho cevadora E aqui está cheio de anzolzinho Espinhalzinho Com umas miçanguinhas Aqui no caso tem 2, 4, 5 anzóis E só vamos largar Daí a ceva se desprende E vai caindo no fundo Quando cai no fundo Acaba pegando na isquinha ali Vou deixar armado aqui Vamos ver se pega sozinho Terceiro Está aqui o bicho Está aqui o bicho Pegou o lugarzinho Abaixou bem Mostra lá o bichinho 3 a 0 Mas é bom pescar né Diego Quanto tempo que você não pesca lambari? Desse jeito Faz tempo Uns 2 anos 2 anos Mas é bom demais né Ainda mais com um materialzinho Bem equilibrado Não adianta vir com Não tem que ser equilibrado Que linha que você está? A 0,15 Uma peninha Uma boia bem leve Anzol que número? 12 Anzol 12 Olha eu perdi aqui Estou conversando E essa pescaria para mim Diego É meio nostálgica Você lembra da minha mãe Que faleceu né Eu aprendi a pescar com ela Quando tinha 4 anos Nós pescavamos no norte do Paraná Usava como linha Linha de costura Daí nós passávamos Cera de abelha Pegava alfinete Virava E daí pescava Já pescava com massinha de pão E também minhoca né Então por isso que eu adoro pescar lambari Me traz as raízes de pescador né Então esse programa é dedicado também A dona Renate Saudosa dona Renate Baita companheira de pesca Vamos lá vamos ver se pegamos bichinho E põe no sambural bicho Porque nós tá bom Vamos contar quantos lambari Nós vamos pegar no período Que nós vamos pescar Que eu não sei ainda Se é uma hora Duas horas Três horas ou mais O lambari é a paixão Do pescador curitibano E também do mineiro Não sei se sabe O pessoal de BH lá Gosta muito de pescar lambari Agora lambarizinho No riozinho Na sanga Isso é bom demais No cestinho aqui hein Ah não tô mais sapateiro hein Peguei o primeiro Meu primeiro lambari do dia Vai pra foto Ó funcionando a ceva Cestinho cevador Bacana? Então 4 a 1 Vamos pedir pro Dieguinho Botar no samburá ali ó Aí faça a ver Então você põe quireira aqui dentro E larga O peixe pega sozinho ali ó Vai pro fundo Você pode usar molinete e mico Ou uma caetilha leve Como eu estou usando aqui Uma linha 0,10 Uma vara 12 libras Uma vara até rápida né Mas bem sensível E deixa ali E vai brincando com a outra vara Ó tá briscando Já veio mais um Ó Rabo vermelho Mais um mininho 4 a 2 É tá certo que eu tô com 5 anzol né Mas vale né É se quiser montar Monta Não tem nada de regra Esse aqui é pequenininho gente Então esse aqui eu vou mandar pra vida Mas considere um pra vida tá Mas eu vou soltar tudo Vai lá Vai viver Vamos lá Funcionando aí ó Sistema de Cestinho cevador Também você pode pescar com cestinho cevador Na vara telescópica Nada contra Tá aqui o bicho Olha lá Mais um menininho 4 a 3 Ó Estamos empatando aí Mas estou pegando um por vez Um por vez 4 a 3 Eu vou soltar os meus 4 a 3 Tá aqui o bicho Peguei o meu Peguei o meu na vara telescópica E tá batendo outro aqui Vamos ver se eu faço um dublê Olha aqui ó Esse é o lambari do rabo vermelho gente Não Esse aqui é o bucudo Não Rabo vermelho Olha aqui o piazinho Ele é extremamente predador Olha os dentes dele Então ele tem vários aspectos físicos Com dourado Se você usar o equipamento proporcional Como nós estamos usando Linha extremamente fina Tem a sua esportividade sim Empatamos parceiro? Empatamos Empatamos Então já que empatamos Vamos fazer o seguinte Vamos andar para a vida Vamos para o nosso rápido intervalo de comerciais E após quem sabe A gente volte com o lambari maior ainda Oferecimento Nichelle De ponta a ponta A sua casa mais em conta Voltamos no comercial e mais um E lambari grande hein Esse é o bicho É isso aí Eu soltei dois né Esse merece uma foto Tá fiado aí na varinha telescópica hein 5 a 4 Top dicas pesca dinâmica Água tá suja Então tá aceitando bem a minhoca Por quê? Porque além de ser um alimento saborosíssimo pra eles Cheio de proteína Ela é mais escura Então também funciona aquela regra pra isca artificial Água clara, isca clara Água neutra, iscas de cores neutras Água mais escura Procurem usar a isca mais escura Então também vale pro lambari Como tá meio turva Nós estamos usando o sagu amarelo E as minhocas Eu tô agora Estou iscando só minhoca Minhoquinha californiana O que que eu faço? Eu simplesmente Coloco aqui ó E retorno Você pode cortar com tesoura Você pode cortar com a unha Ou se preferir pode cortar com o dente também né Já pensou? E agora eu vou contar a história que eu sempre conto quando pesco lombari Então como eu falei Agora há pouco Eu aprendi a pescar com a minha mãe A saudosa dona Renate E ela pegava, punha minhoca Daí chegou uma idade Que ela falou ó Se vire Pega um potinho aí Põe minhoca e se vire Daí eu não tinha potinho O que que eu fazia? Eu ia lá com a minha mãe Pegava minhoca Iscava E colocava a isca Ah mas toda hora eu ia lá E tinha preguiça de ficar Indo buscando né Será que eu vazia? Eu botava minhoca na boca Eu lembro até hoje A minhoca andava assim no céu da boca A sensação até que é gostosinha É verdade Não é mentira Não é história de pescador Até a minha mãe perguntava O que você tem na boca Daí eu tirei a minhoca Me deu uma suva né Que também é nojento né Seu relaxado Deve ser muito agradável E é verdade isso aí Não é mentira Tanto é que nós contamos um programa Quando ela ainda era viva né E ela confirmou a história Então quando o lambari para de briscar Ou eu abaixo ou afundo a boia Com isso eu estou procurando o peixe Ou seja aquela camada Que chama-se termoclinal É a camada de água mais quente Que o peixe prefere ficar E essa camada ela oscila De manhã pode estar numa altura Em uma profundidade E a tarde em outra profundidade Mais um menino Olha Maior do dia Olha que cavalão Pegou com a minhoca Acabou de mostrar como se isca A minhoquinha Minhoquinha californiana E hoje Se não for na minhoca Eu estou achando que Eu vou ter que só usar a minhoca Se quiser mas deixa ele viver Pesca dinâmica Pesca dinâmica Pesca dinâmica Quanto está a parcela? Estou perdendo Acho que é 6 6x5 ou 6x4? 6x5 Opa Mais um cara Mais um cara É Acho que eu achei o Achou o muvulco Olha Estava 7x5 né 7x6 Vamos tirar foto com esse dublê Chega mais perto aqui Então está aqui Dublê de lambari Uma pescaria muito divertida Que remete ao passado O pessoal aí que começou a pescar lambaris Então se você faz tempo que não pesca o lambari Que tal levar seu filho para pescar Para fazer uma amizade com ele Porque pescaria você consegue fazer muita amizade Jamais o seu filho vai esquecer O primeiro peixe que ele pegar E o primeiro lambari Manda para ver Mas ia aguardar Mas vamos brincar A ideia não é pegar quantidade É mostrar a pescaria para vocês Estamos cevando devagarzinho Não é jogar uma tonelada de ceba Joga uns punhadinhos volta e meia Para concentrar o peixe né Então a ceba para pescar lambari É fundamental Esse é um bichinho muito limpo É o bicho do pão né Dá no trigo No trigo é comum esse bicho E ele também é bem apreciado O pessoal come vivo Ou até frita Principalmente os tailandeses né Então você Eu vou escar esse aqui Mais próximo a cabeça Tá Como ele é grande E daí eu retorno Daí Eu pego a tesourinha Sobrou a outra metade Eu uso dois anzóis Mas não por questão de ganância Por questão de comodidade Você demora um pouquinho mais para escar Mas se o peixe rouba uma isca Você tem certeza Que você tem outra Então a tua chance aumenta Dá mais trabalho para escar Ah funcionou no bichinho Olha aqui Risca a água Pegou pelo lado Não pegou pela boca Pegou pelo lado Imagina que eu tenho lambaria Você acredita? Tá aqui o menino Empate né Empatamos Vai lá Vai para a via da caboclo Bichinho do pau Vamos repetir a dose Vou escar aqui Daí vou retornar Eu passo duas vezes Espeto o bicho Um bichinho dado para duas iscas Para lambari né Aqui tem pescadores Que só pescam Única exclusivamente Desse jeito que nós estamos pescando E só lambaria Aí perdi Mas tá lá Tá começando a bater Viu Diaguinho Usa bichinho do pão Aí que você vai se dar bem Viu A minhoca ele rouba com mais facilidade O bichinho ainda dá uma chance Vamos deixar ele carregar mais Vamos lá Vamos deixar ele estar briscando É que os miúdos vêm né O grande ele leva com tudo Vamos ver Tá aqui Vem um dublê Primeiro dublê do dia Ou é uma tilápia Eu acho que é um dublê Olha lá Ah pegou pelo rabo gente Ah não Na realidade ele pegou pela boca Só que o segundo anzol Foi pelo rabo Lambari Do rabo vermelho Tá Vamos andar para a vida E tem um bichinho ainda A vantagem dos dois anzol É isso Escapou Ele comeu uma anzol Uma isca Tem outro anzol lá Você perde um pouquinho De tempo de escar Mas tem duas chances Olha lá Olha Estão com o bichinho Capturei Dois lambaris Vamos jogar mais uma vez Ele deixou Foi generoso Deixou a isca Mais um lambarizinho Opa foi polido Deu um tonho Ah menino Tá aqui o caboclinho Mais um lambarizinho Aumentando o tamanho Bichinho do pão Empatamos? Empatamos? Ah então tá bom Nove a nove né Nove a nove Olha que lambari bonito Gente Gordo Sadio Pegar mais um E vamos para o último Intervalo de comerciais Tá Vamos lá Pôr mais um bichinho do pão Pôr um inteiro agora Ó Então vou mostrar Como que isca inteiro Quando você for iscar vivo Inteiro Você isca pela cauda Olha aqui ó Põe pela cauda Ó a cabecinha ali E daí você retorna Não pode iscar pela cabeça Que mata Ah veia mais um Tudo do rabo vermelho É isso aí Vai para a vida Pesca dinâmica Pesca dinâmica Oferecimento Búfalo A marca forte em máquinas Motores Equipamentos E peças Tá aqui o bicho Mais um lambarizinho Do rabo vermelho Em menos de uma hora De pesca Pelo meus cálculos Tá 15 a 15 Não é 16 a 15 agora Tá indo junto É Tá meio ruimzão De pesca Mais fazer o que Água suja Vamos mandar para a vida E vamos acertar Ó E foi generoso Me deixou as duas iscas E ele gosta de tenebra O bichinho do pão O nome desse bichinho É tenebrio Vou fazer o seguinte Um pão sagu E um bichinho Agora Aí Então Demorou Já passou um tempo Joga mais um punhadinho De ceva Daí o peixe Fica agrupado Ó Ah Perdi a puxada É Já jogou a ceva Ele puxa Uma pesca sensacional E que muitos começaram E um peixe muito valente Ó Ah Perdi aqui É valentão Me levou as iscas Como vocês viram Nós estamos do lado Da rodovia aqui Bem no rio Aqui Do local conhecido Como Tio Tony Vamos dar uma pausa Nessa pescaria Que agora nós iremos dar O caminho das pedras Ou melhor O caminho das águas O caminho do pesqueiro Então você sai de Curitiba Sentido São Paulo Daí tem o posto Tio Doca Mais ou menos 48 quilômetros Tem a ponte Você não vai passar a ponte Bem no lado da ponte Tem uma estradinha Você entra Nessa estradinha Vai passar por baixo E você vai chegar Nesse local encantador Que chama-se Recanto Tio Tony Onde a Dircinha Está para te receber aqui Aqui tem área de camping Para você trazer a família Tem churrasqueiras E vários locais cevados E muito disputado Pelos pescadores E também Para você que tem barco Não importa o tamanho Eu vim com esse barco pesado aqui Tem várias rampas À sua disposição Dircinha Qual que é o telefone? 97915354 Aguardamos a sua presença aqui É isto mesmo Ó O último programa Nós apresentamos de Barranco Aqui Vem até gente de fora, né? Vem Então o código de área É 41 Vem para cá Que essa moça aqui É muito simpática E vai te atender Muito bem Rasga a água Lambarinha Pegou no bichinho Mais um menino Caboclo 21, hein? Perdendo Ó Quando der 25 Nós paramos Encerramos o programa Aqui o caboclo Vou mandar Soltar aí Para você vir pescar aqui Vai para a vida Deu frio na barriga do peixe Mas ele saiu Que é um cabrito Aqui o bicho Risca a água O caboclo é valente Mais dois Encerramos o programa Só porque eu falei Bicho Cadê você? Se nós tivéssemos guardado tudo Já dava um bom frito aí, né? Um bom frito É Fala nisso Solta aqueles peixinhos lá Vou soltar isso aqui Solta eles, né? Então aqui deu mais resultado Foi Essa isca que eu estou Peguei essa agora Olha que foi na vara, gente O Tenebrio Bichinho do pão Olha Esse merece eu levantar, hein? É lambarizão 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 Não dá tanto assim, né? Mas é um lambarizão Já de uns 12 a 13 centímetros, hein? Lambarizão 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 Com o bichinho do pão Tá aqui o menino Essa pescaria Foi um prazer imenso De eu ter participado Primeiro Pela companhia Do meu ex-aluno Começou a pescar comigo Com oito anos Hoje que idade você está? Estou com 25 25 Então desde que De pequenininho Ele acompanhou pesca dinâmica Fez o curso de pesca Com iscas artissais Em breve vocês vão ver Uma pescaria com ele Também estou super feliz Porque você está nos acompanhando E feliz Porque eu voltei ao passado Eu lembrei da minha Saudosa mãe Me ensinando a pescar Então o que eu tenho que fazer É agradecer a sua valiosa audiência E semana que vem Mais realidades de pescaria Aqui no seu programa de pesca No Pesca Dinâmica Vamos mandar para a vida E qual que é o teu recado Para o pessoal? Que venha pescar Independente do dia Se der uma brecha Venha pescar É isso aí Pescar é muito bom Por isso que eu digo Para todo mundo Eu faço o que eu gosto Até a próxima Pesca Dinâmica na TV Apresentação Reinaldo Baldisch